Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com ou .net.org Pessoal, vídeo totalmente novo, totalmente loucura total, altas horas da madruga e agora estou aqui tentando, falei com a diretora, será que dá para gravar? E é o seguinte, quero fazer algo novo, algo diferente, algo que eu nunca tinha feito aqui que nessas altas andanças da madrugada, a hora que tem um tempo para mexer na bancada e tal o que eu estou fazendo agora? Gravando bootloader, tentando gravar bootloader no ATmega 318p pessoal Bom, não vai ser sempre que eu vou tentar mostrar minha cara assim, mas é o primeiro quadro então vou tentar fazer vídeos assim, sem passar por nenhum editor de texto, mentira, editor de vídeo e tipo assim, se eu errar, vai ficar errado, eu corrijo na hora então vocês aí, metem o pau, perturba aí lá nos comentários e tal, tamo junto é igual o nosso botiquinho de eletrônica aí, participação do Nascimento Júnior uma live muito show de bola e nosso blog, que vocês já conhecem, eletrônica para todo.com ou o canal do Youtube, youtube.com barra eletrônica para todos fora o Instagram, eletrônica para todo o Brasil fora o Youtube, fora o Twitter e por aí vai agora, vou sair daqui, tá? e vou direto aqui para a bancada, mostrar para vocês como está essa zona por aqui, tá? e eu não vou ter edição não, vou dar só um pause e volto agora, olha só como vai ser, ó tá vendo aí pessoal, estou de volta aqui, só fiz mudar a câmera de posição e olha aí a bancada panorama geral é novo assim para vocês, né? não gravo assim, dentro da zona, ó tá lá numa rodoína guardada em cima e tal o osciloscópio tapado aqui, porque a poeira é muito e o que a gente quer fazer é, vamos gravar um bootloader eu tenho aqui um ATmega 318p, que eu comprei, cara é, esse, esse microcontrolador, mas ele não tem bootloader, não tem nada então, se a gente colocar ele na nossa placa, olha aqui, vocês veem? olha, em primeira mão não, né? mas vocês já conhecem, a placa Roduíno V1, pessoal, olha ali olha isso, pessoal tá vendo? então, colocando esse cara aqui, ó na nossa Roduíno, ela não vai funcionar bem então a gente tem que gravar o bootloader não sei se eu já mostrei pra vocês tem aí postagem, mas aqui tá o nosso Rodprog Shield que eu nada mais fiz foi utilizar tá aqui uma grande doideira, né? de jumper feio pra caramba mas tá lá, ATmega 318p, e aí tem, ó umas instruções pra que o próprio não esqueça e aqui a gente grava a bootloader da ATmega e esse esquema aqui, ó é, eu tomei eu aprendi lá com o professor Valdir da Projetos Eletrônicos e Tende e o esquemático é dele eu só fiz, foi montar como aqui, ó a gente tem aqui, ó cadê? isso aqui tudo em primeira mão falei pra vocês que agora vai ser assim cadê o professor? tá aí, ó canal do professor Valdir tá bom, pessoal? projetos eletrônicos tá aí, ó o professor Valdir da Projetos Eletrônicos ele que fez esse bootloader e eu o utilizo que tá aqui, ó o vídeo dele é esse gravar o bootload do Arduino com protoboard tá? eu só modifiquei que ele utiliza uma protoboard vocês estão vendo minha sombra lá, ó mas eu não ele utiliza uma protoboard eu utilizo aqui, ó na verdade o nosso Shield Rodrigo, que parada é essa aí? cara esses vídeos agora não vão ter intenção de ensinar não tanto, sabe? vai ser de mostrar e criar curiosidade a gente vinha a debater disso depois ou bater papo bootcamp da eletrônica enfim isso aqui é um Shield pra Arduino que eu peguei e falei assim quer saber? eu não vou utilizar essa parada nunca então vou fazer o meu programador de bootloader aí entendeu? e aí eu utilizei o esquemático do nosso professor Baldi, ó lá da Projetos Eletrônicos, ó para poder montar aqui no Shield o mesmo esquema tá? um LED indicador aí e tal enfim e o que acontece é esse cara aqui vai em cima desse, ó tem uma placa Arduino 1 Rodrigo e não vai na Roduíno não, pessoal na Roduíno olha aqui a V2 nossa Roduíno V2 aí ó bonita, hein? tá bom nossa Roduíno V2 e a primeira protótipo da V1 que vocês já viram beleza mas as duas podem ser podem ser programadas e o que o lance é com esse microcontrolador aqui virgem assim, ó se a gente colocar ele tanto na V1 quanto na V2 da Roduíno ou até mesmo na própria Arduino Uno aqui ele não vai fazer nada ele não tem nada ele não tem uma alma vamos dizer assim esse cara ainda não tem uma alma nele que é o famoso bootloader, né? carregador da primeira memória da ROM o que seja não vamos entrar em técnico só que esse cara tá virgem então o que a gente vai fazer agora eu tenho que fazer é gravar eles olha aqui eu já gravei esses aqui tá vendo aí? já gravei esses aqui e falta esse cara virgenzinho aqui né? então vamos tentar gravar eu não sei se eu consigo abrir com uma mão aqui não e segurando a câmera vou apoiar a câmera aqui ó agora esses vídeos vão ser bem doidos assim mesmo tipo Rodrigo cara até louco é então vamos lá parar aqui vou tentar vir na frente vocês eita dedão tá tá a Rodrigo essa bateria tá fazendo o que aí? é é o seguinte é porque a Roduíno V1 funciona com bateria vocês estão vendo que legal também todas mas ó já indica que tem power lá tá vendo ali ó enfim tirei o nosso micro controlador aqui do super encapsulamento dele não da onde ele tava ó tá vendo aí? tem coisa escrita embaixo Rodrigo? tem falei pro nascimento outro dia ver se tem escrito Taiwan aí ó ali parece que tem né tá aí tem maneiro significa legítimo? não nem sempre mas é um bom sinal então cara a gente tem que programar esse carinha ele tá virgem esse aqui e aí a partir disso tá nós vamos colocá-lo de cara aqui na nossa Rodprog Shield aí ó nome bacana hein eu fiz aqui os próprios lembretes pra que eu pra que eu possa lembrar quer configurar o Arduino como ISP mas o Valdir da Projeto Eletrônico aí meu caro professor Valdir ele ensina tudo isso lá recomendo seguir o canal do Valdir aí ó youtube.com barra projetos eletrônicos assim como o nosso né que vocês já conhecem youtube.com barra eletrônica para todos eletrônica para todos perdão ponto com é só o blog olha aí ó vamos conectar isso aqui tem que ter cuidado hein pessoal pra conectar essa parada ó porque ainda tem mais esse eu não sou muito fã desse tipo de socket aqui não torneado né pra eu sou mais fã desse aqui ó que utilizo na Roduíno esse aqui ó mas enfim então tem que ter um pouquinho de cuidado me perdoem aí primeira vez que eu tô fazendo esse vlog né vlog aprendendo com a diretora esses nomes cara eu não sabia dessa parada não mas o meu aqui não é video blog não o meu é video log então é profissão eletrônica na madrugada bom ó conectei o cara vejam é melhor fazer bom contato e vou dar mais uma dica aqui agora pessoal muita atenção com o cristal tá porque um mau contato nele vai acusar que gravou o bootloader quando tu passar esse cara aqui para uma placa definitiva não vai funcionar então é isso muita atenção a etapa de oscilação no caso aqui do Prog Shield com o Valdir da Projetos Eletrônicos o professor Valdir falou não necessitamos dos capacitores cerâmicos aqui de 22 pico faraday tá mas muita atenção esse cara eu tive pau aqui com esse problema aqui eu achei ficou muito tempo parado fui gravar ele falou ah bootloader gravado resultado no final da conta achei que era problema meu fiz da AirTrip para o coração descobrir foi só questão de movimentar o cristal então vamos lá vamos tentar gravar isso então já tá aqui ó selado tô com a câmera parada aqui na na frente e a gente vai entrar com ele aqui ó ele é um shield para Arduino então ó tá aí né então beleza eu vou agora pegar o cabo e eu volto já numa questão de um clique de um pause bom pessoal então tá aí ó o cabo já tá plugado esse cabo USB aqui ó tá no computador tá então já tá aqui o nosso microcontrolador também ó o AT Mega já fincado aí na placa no na proto proto gravadora e a gente abre aqui ó então agora a ideia do Arduino e vamos abrir o exemplo né Arduino ISP tá bom Arduino ISP ferramentas ó porta é a do próprio Arduino Uno que tá ali ó e gravador programador o AVR2 AVR SP MK2 tá não mexe e temos aqui o exemplo o aberto o Arduino ISP a Rodrigo onde abro isso tá bom pessoal vamos lá ó arquivo exemplo Arduino ISP ó tá vendo é isso aí que tá aqui então já tá conectado na placa né tá aí temos um LED aqui indicador temos outro lá embaixo bem lá embaixo que tá apagado também beleza e vamos verificar primeiro primeiro é verificar sempre verifica pessoal ó uma vez que já configuramos ferramentas portas e tal ó e aí o que que a gente tem aqui tá beleza não avisa é só verificar foi esse é o exemplo do Arduino ISP pra transformar o nosso microcontrolador tá do Arduino ali embaixo tá num insista em serial program pra ele poder programar então a gente grava esse programa nele ó vamos agora carregar ó carregando foi carregado ó continua nada aceso aqui e nem embaixo beleza e agora vamos fazer o seguinte vamos transformar isso aqui em programador vamos para Arduino como ISP tá e vamos também conferir a porta tá lá a porta já está como já estava beleza que 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 a gente vai fazer vamos gravar o bootloader como então tem que fazer ferramentas gravar bootloader ó por quê porque o Arduino já está como ISP a porta já estava né e o gravador programador tá Arduino como ISP então ó vamos lá vamos ó a Meg latindo aí vamos agora então fazer o seguinte ferramentas já tá gravar bootloader e vamos gravar bootloader aonde bem nesse cara aí né é por aqui pessoal é nesse cara aí ó porque aqui tá o shield que é o gravador e aqui embaixo tá o Arduino então vamos gravar nesse cara então vamos lá já falei que esse vídeo não tem edição tem nada vai ser assim beleza e então ferramenta gravar bootloader e vamos ver o que dá essa parada ó gravando e tá misturando ali piscou e ele postou lá o que gravação do bootloader concluída então já foi pessoal já gravou o bootloader aqui no nosso AT Mega 328 ele disse que gravou mas Rodrigo não tá piscando nada aí e tal aqui ó é verdade mas ele gravou o bootloader não gravamos o blink né então beleza então tá feito o que a gente tem que fazer agora vou apoiar a câmera aqui tentar apoiar lá como vou desplugar aqui do computador tá e vou fazer o seguinte vou tirar o nosso shield tirei e agora vou tirar esse cara daqui supostamente né tá o bootloader gravado aqui né pessoal olha aí a diretora falando com a dona meg ryan a videocentição vlog né é o tal do vlog que vocês dizem ó tirei esse aqui é o prog shield aí o programador essa fiarada feia aqui é questão de mesmo esquema lá do professor valdi e é isso e temos aqui o nosso micro controlador mas o Rodrigo tá tocando assim cara pois ainda bem que eu tô aqui na mesa antistática pra manta pra blá 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 olha aí tchau tchau É isso aí Então Supostamente esse cara aqui já está com o bootloader Então a gente pode colocar Na nossa placa Roduíno, qualquer que seja a versão V1 ou V2 Vamos tentar na V1 Que é a primária E como a gente identifica Que tem o bootloader bem gravado Sem mesmo gravar Novos códigos em cima Está aí Pluguei E é o seguinte Bateria Tem aí Tem alimentação Tem agora o microcontrolador E aqui Não está piscando nada Rodrigo Não tem blink Não tem nada É verdade Agora Se a gente apertar o botão de reset E esse cara aqui O LED D13 E piscar É um bom sinal É um bom sinal Pronto Vocês estão vendo É isso Isso indica que Agora Apenas conectando O nosso CP2102 Aqui Aqui ó Na nossa Roduíno Que na verdade O CP2102 É Nada mais Nada menos Do que o nosso Conversor USB Então Então Podemos plugar No computador E já programar Esse cara Mas Rodrigo Tu garante Que por piscar Assim Esse cara Está falendo Já tem bootloader O cara que era virgem Ganhou uma alma Pessoal É fato Eu garanto Para vocês Está funcional Está isso aí Então Esse é o Primeiro Primeiro vídeo Sei lá se eu vou continuar Gravando isso Mas se vocês gostarem Se vocês derem Gostei Se comentarem Não tem intenção Aqui de ser uma Video aula Como a gente sempre faz Mas Na verdade Ser Essas coisas Modernas Para mim Para vocês não Mas é Gravar O tal do Video log O tal O tal das placas E tal Filmar Uma porrada de coisa Bateria Guardar Sabem que Eu sou meio Guardador das coisas Para ficar bonitinho Tem aí A bateria Vocês viram ali Outro dia Olha lá É isso Eu vou mostrando Com o tempo E é isso Pessoal Fiquem com Deus E Clica no gostei Comenta E é isso aí Gravador de bootloader Na Tmh38p Que funciona Nas nossas placas Roduíno Tanto a V1 Quanto A nossa querida V2 Valeu pessoal Um abraço Tchau Audio Audio JUNGLE JUNGLE